Caio vai se tornar um alvo ao investigar os mistérios por trás da morte de Daniel. O filho de Antônio vai sofrer um atentado logo após descobrir que o carro do irmão foi sabotado. Saiba quem vai salvá-lo em terra e paixão após a vinheta. Conforme o Notícias da TV já havia adiantado, Marino vai surpreender o produtor rural com laudo sobre o acidente. O delegado vai revelar que o veículo apresentou problemas incompatíveis com as condições de conservação em relação aos freios. O personagem de Cauã Raymond vai investigar por conta própria nos próximos capítulos. Ele vai chegar até Ernesto, que foi o responsável pela manutenção do carro de Daniel. O mecânico vai ficar tão nervoso com as perguntas, que levantará muitas suspeitas do enteado de Irene. Para piorar a situação, o fazendeiro ainda vai flagrá-lo ao telefone, o homem falará com o comparsa e dirá que está com medo de ir para a cadeia. Desta vez, Aline vai pagar a dívida de sangue que contraiu com Caio, que a salvou das mãos. Ela será responsável por evitar o pior no folhetim de Valsir Carrasco. Que bomba! Quem será que mandou matar Daniel e agora Caio? Deixe seu palpite nos comentários. Para saber todos os detalhes de terra e paixão acesse o Notícias da TV, lá você fica por dentro de tudo o que acontece nas suas novelas preferidas. Até mais!